Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo, não há noite de doar Não há noite de doar, não há noite de doar Não há noite de doar, não há noite de doar Diga sim pra mim Então case-se comigo na igreja ou no papel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu prometo sempre ser seu abrigo Na dor, o sofrimento é dividido Eu te juro, ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem dobro E eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma pita Eu não sei, você não liga pra essa coisa Eu não sei, você não liga pra essa coisa Eu não sei, você não liga pra essa coisa Diga sim Diga sim pra mim Eu quero mais alto, Fortaleza, vem! Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco Eu quero mais alto, eu quero ouvir Diga sim pra mim Case-se comigo numa noite de doar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quem? Vai Fortaleza Diga sim pra mim Sim pra mim E quem gostou faz barulho é eu